E aí, Sucuri aqui, estamos aí de volta para mais um episódio de GTA V, episódio, vamos acertar, será? Vamos ver? Episódio 18, é isso mesmo, acho que acertei, mano, vamos que vamos? Estamos curtindo a série, não esquece de avaliar, comenta aí alguma coisa, vamos trocar ideia, qual foi, é aqui mesmo o lugar? E lá se vai o dia, cai a noite, cai a noite não, cai o fim da tarde Levou o piloto Espera aí, mano Public Exposure? O que é o problema, Franklin? Man, f*** que, eu tenho um alto, homie, uma vez eu vou pegar um irmão para qualquer coisa que eu vou pegar o meu irmão, você quer que eu vá para o L.S.P.D. Representa-feira de me, você quer que tenha a casa? Pará, Franklin, mete o pé, faça um escaneamento dos álbuns Você arrastou meu amigo africano-americano por uma impressão de mineração? O L.S.P.D. me desculpa! Não é eu, eu quero dizer, há alguns poucos no departamento, mas qualquer acusação de uma cultura racista, uh... Você quer pular para mim? Você pode pular para o L.S.P.D. Nós fazemos a comunidade, mas nós temos quantidades minoritárias! Sim, 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 você é bom que tem uma quantidade minoritária! Eu deveria pegar... Olha, por favor! Nós chegamos tão longe nos últimos dois décadas! Uh, você é louco, você não pode usar essa coisa com uma mão e voar com a outra! Vamos ver, vamos ver, vai, helicopter, vai, helicopter! Sobe mais... Vamos ver, vamos ver... Eeeh... Não... Eita... Caramba, a tia vai jogar o maluco da laje, é isso mesmo? Cadê os outros? Aqui, aqui... Eita... 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 Espera lá, espera lá... Arruma aqui... Vai, helicóptero, arruma aí pra mim... Aí... Hora de alcance, tá... Vem, Franklin... O suspeito não está na área... Eu repito... O suspeito não está encontrado na área... Tudo bem, tudo bem... Ele pode ser um pouco de blocos do norte de hoje... Fala com isso... Ok... Mãe... Olha aí... Finalmente... Normal, ajuste, healthy... People in this horrible town... Come in, Franklin... We've got a positive ID on the suspect... I repeat... We have visual on Chad Mulligan... No vehicle in sight... Ok, olha... Cool... We're looking for his lockup, dog... Ok... Stay home... And look out... Roger that... So... Beleza... Isso, mesmo... Continua seguindo ele... . 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 Está bem debaixo de nós, o suspeito está no chão. Ok, eu vejo o chão. Eu não estou longe. O suspeito parou de andar. Parece que estará acessando uma pequena garagem. Ok, ok, senta. Eu vou pegar o telefone. Ei, m****! Oh, m****! M****! Oh, m****! O que aconteceu? Ei, olha, fique com você, cara, e deixe-me saber onde você está. O suspeito parou de ir ao sul, na Drive Dutch. O suspeito vai ao sul, abaixo da L.A., para Alaracho. Onde está ele? O carro vai ao sul, no El Rancho. Oh, maluco piloto, hein? Oh, unidos, seja convidados. Nós temos um possível jogador de riqueza indo ao sul, no Howick, em um tipo de Z-Type. Ei, cara, você está pegando outro copo com essa coisa. Agora, irmão. Eu aprecio a sua autenticidade. Oh, ok. O cara é manjão, hein? Você é louco. Esse aí deveria estar um Veloce Furiosa 11. Olha! Opa, dá uma raspadinha aí, hein? Eu vi. Nossa! Nossa! Ai, Franklin, você é mole, hein? Onde está ele onde está, Frank? O'sutente é passado por um carro de parque e troca em Dorset. O suspeito se게 ao lago da L.A., de Alaracho, em belleza. Onde está ele? Com licença, eu tenho um vínculo mais forte perto de uma garagem de parque. Recomenda de unidades de terra para investigar. Piloto, peça-nos abaixo. Eu preciso ver dentro do bairro. Lá e forte. Essa câmera me dá um pouco de doença. Eu fico violento quando eu sou queijo. Não, eu me desculpe, eu vou manter forte. A garagem de parque é clear. O suspeito está dentro do bairro. Eu não consigo ver ele. Precisa alguma ajuda aqui, velho. Onde está ele? Você pode tocar com a visão de thermal, se você acha que isso ajudaria. Oh! Você talvez se tornou a reprieve. Você sabe, eu acho que estou desenvolvendo... ...feelings para você. Tudo bem. Oh, isso pode ajudar. Ei, vocês ainda podem me ver? Eu estou no meio da garagem, mano. Eu tenho você. Ei, olhe por aí. É outro esporte? É outro esporte? Nós temos um cara. Estou no meio da carreira. No meio do bairro. Vamos ver o que você está fazendo. Ei! Isso não é. Caralho! Você tem que ver que esse lugar estimulado. Estimulado. Parece que um homem estimulado contra o carro à minha esquerda. Eu estou. Não sei o que está fazendo aqui, mas ele não é ele, irmão. E esse aqui, Franklin. No meio do bairro da garagem. À minha esquerda. Tem um homem e um carro. Isso é melhor ser ele. Isso é melhor ser o cara. Ei, isso é o diabo. Obrigado por você, Trevor Phillips. Eu sei que você acha que esse carro poderia ser pior para algo. Mas não é. Ele não tem resale. Zilch! Uou, uou, uou! Suspecto! Fine work, ground unit! Mr. Clinton. Ei, Molly. Right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just a dick who ain't paying us till we get all the cars? Shit, I think they both gonna be there, dawg. Devin and Molly. Say hello from me to Molly. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. At least the bar hurt. Come on, why not? It's about time I settled down. Shit, man, you need like a lion tamer or some shit. This girl, man, she got balls, dawg. But she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Man, I ain't gonna be a part of that. After everything I've done for you, you are just like Michael. Hey, I'm supposed to meet Devon Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Beleza, valeu. Beleza, valeu. Ali. Tamanho desse galpão aqui, véi. Cê é louco. Salve, Gomes. Lembra dos encontros aqui? É, ela é bem louco, né? Oh, there she is. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my twenty and under rule. Man, I'll just stick to driving, alright? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Uh, shit, like ten? No, not like ten, man. Exactly ten. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? For real? Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those, uh, snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, 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 don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blowjobs. I got the world on a plate. Those two clowns? Oh, man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stop, man. Make that call before it's too late. Yeah, alright, man. I will. Before it's too late, man. Yeah, yeah. Just take any car and go. Go, go, go. Go at your exit. Go the airport's entrance. Go, go. 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 Beleza Vou sair fora aqui, então É isso Sucesso na missão? Deu bom? Cadê a notificação aí? Vai, guardinha, abre pra mim aí Que eu tô com pressa Valeu Missão concluída Vigilância aérea É isso mesmo, vamos pro próximo Bora Opa Telefone tocando aqui Vamos ver qual que é Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade Man, we must read different magazines And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran He's handing it to the cyber terrace on a fucking silver platter Ok, dog, chill, shit, chill, I got you, man, what's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls There's a regular he likes to pick up in La Puerta You stake her out and she should lead you to Skinner I'll send you to the location Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price Alright, homie I'll be in touch Observe a prostituta Bom Com certeza não é uma dessas aqui não Perguntar pra elas aqui Pera aí Opa Tudo bem, madames? Com licença Por um acaso a senhoras Uma das senhoras é prostituta? Pergunta errada Eu não sei nem mesmo como chamar Olá, filha Não é uma das senhoras Olha lá, olha lá Nossa, essa deve ser minha filha Não é uma das senhoras Já ou já ou já ou já, filha? Sim, sim, eu ouço você Tá bom, tô indo, queridinho, aguenta a mão Não, não, tô só o urubo servando aqui, fica de boa aí Sou homem desse tipo, não Será que daqui tá bom ou tem que ir mais pra frente? Acho que tem que ir mais pra frente, né Aí, agora rolou Ei, bebê, o que posso comprar por 10 dólares? Você pode pegar o ônibus para casa e pôr o tempo pensando sobre mim Get the fuck out of here E aí, bebê, você me conhece? Eu estava começando a pensar que você não está vindo Oh, eu sempre vim Ah, você é tão fácil de falar Assassine o alvo Beleza Ele já está estranhando, vocês viram? Oh, cara Vou fazer isso, né, mano Vai rolar mais diálogo aí? Tem mais coisa pra falar? Suas últimas palavras Não? Mano, eu tô sem arma, velho Tô sem arma, mano Tô sem arma, ó, pra vocês verem Estou atirando no carro, não sei porquê Pode me chamar de noob, mas não estava, mano Sai da área Bora, bora, bora Aguenta aí, porchão Já te busco Nossa, mó barcona, mano Pelos becos aqui, né Vai que o zombie brota Tá comendo, né Opa, tudo bom? Tô só dando uma fuguinha dos zombies aí Repara não, tá? O senhor finge que não vê E eu finge que eu não te vejo também Fica tudo certo Como o Michael fala lá, né Você esquece De milhares de coisas por dia Você pode esquecer mais essa Palavras do Maikinho de Santa Vou enfiar aqui, né, mano Acho que vai ser melhor Mais melhor de bom Fica mocosado aí, Franquinho Manos, aproveitando essa Calmaria Não muito calma Se inscreve aí no canal, velhão Vocês estão esperando o que, mano? Vídeo todo dia, cara Todo dia, olha só, mano Inclusive estranhos e doidos Sai Ixi, mano Eles me viram aqui Ixi, me viram Inclusive os estranhos e doidos Saem todo dia Meio dia Confere lá, velho Pô, dei bobeira, hein Depois eu vou Pra buscar o caranga ali Vamos acusar aqui Ixi Nossa, mano Dei bobeira Dei bobeira Dei bobeira Não dá nada, não Ixi, olha os homens ali Obrigado, hein Tava precisando mesmo Sai Sai Rala Rala Agora a mocosa aqui, ó Fica tudo certo Vai rolar, vai rolar, vai rolar O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Rolou, rolou, rolou Rolou Agora eu busco o carro lá Missão concluída O assassinato Assassinato da luxúria Aí, acabou que nem precisava eu Pegar o carro lá Se preocupar, né Tá bom É que eu não Não sei se vocês repararam Mas eu não uso A HUD, né As informações na tela Eu vou mais pela Percepção mental mesmo Às vezes acabo dando bobeira Mas fica mais imersivo, eu acho, né Eu acho não Tenho certeza Sucuri Vai pro próximo Vamos pro próximo Ah, esse é o Buzz, hein Pegando aqui de boa Vou encostar aqui como quem não quer nada Opa E aí Esse aqui é o Buzz, né Bora Dirija até cada ponto Do de ônibus Até a localização Até localizar O alvo Vamos lá Ah, meu filho Dá passagem pro Buzzão Dá Ah, fala Pra esses caras É mais educado, viu Agora eu já sei Marromana Onde é que é Ei, desculpa Eu estou lento É o meu primeiro dia No trabalho Você farted Come on Isso é desculpa Oh, cara Tem um Up and Out Burger box Under my seat Filled with vomit Direita, direita Ei, olha aí Nós temos uns pavos aqui Aguenta a mão Fica calma aí Não está acontecendo nada não Relaxa Relaxa seu coração Fica em paz Que está tudo certo Não é mais que o Buzzão Ele é como um homem Em uma mulher Ou uma mulher E um homem E um corpo Eu não sei Ele realmente me engana Me dá Eu não sei O que? O que? Ei, desculpa Vamos lá 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 . 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 Bem, você está lento, lento, lento? Tem que ser 1,5º. Sr. Penny, não é? Ficou, esqueça de se esquecer. Spendthrifts! Ei! Ah! Blame-se na cidade! Ei, eu pensei que você precisava de um carro, amigo. Por que você está lento? Atenção, passageiros. Por favor, acolhe para os seus assuntos. Stopa o ônibus, você maníaco. Apenas vá no ônibus, mano. Nós salvamos o ônibus para você e tudo. Este carro é um assuntos. O que foi isso? O que é com o ônibus, mano? Eu pensei que você era um bilionário. Quem tem o ônibus? O que é com o ônibus? O que é com o ônibus? O que é com o ônibus? Muito errado isso, cara. Muito errado. Você é louco. Muito errado mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Vai ter que fazer, né? Para progredir no jogo. Fazer o que, né? Sucuri. Faz o bagulho e já era. Fazendo o bagulho, mano. Ó, pacuro com o celular, hein? Belezura. Missão concluída. O assassinato do ônibus. E deu, né? Manos, vamos fazer o seguinte. Finalizar esse vídeo por aqui. No próximo a gente continua exatamente do ponto que tem que se seguir. Estão curtindo a série? Não esquece de avaliar, mano. Me segue no extra para a gente bolar uma ideia. GamesUnderlineSucuri. Comenta alguma merda aí sobre o jogo. E se considera aí virar um membro também, né? É isso que eu tinha para falar. Até me enrolei aqui. Mas é isso. Manos, até o próximo vídeo. Falou. Valeu.